Olá, eu sou Arthur Guimarães, repórter do JL São Paulo. Entrevisto hoje o Fernando Abrúcio, cientista político e professor da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Doutor, é um prazer conversar com o senhor hoje. Tudo bom, Arthur? Tudo ótimo, graças a Deus. Doutor, eu queria começar estabelecendo uma definição da terceira via. O que é essa entidade fantasmagórica, sem identidade, que nos acostumamos a chamar de terceira via? A terceira via seria uma candidatura de centro para centro-direita, que tentaria se diferenciar tanto de Lula quanto Bolsonaro. Nesse sentido, Ciro Gomes não pode ser terceira via, porque Ciro Gomes é de centro-esquerda. Acho até que o discurso dele hoje é mais à esquerda do que o próprio discurso do ex-presidente Lula. Então, estaria fora. Portanto, seriam aqueles candidatos de centro e centro-direita que buscariam, em alguma medida, digamos, uma confluência de sentidos, quer dizer, buscar um candidato único de terceira via para tentar ir ao segundo turno, provavelmente, contra Lula. Então, na verdade, é uma briga da centro-direita com a aliança entre a extrema-direita e a direita. Se formos pensar ideologicamente, Bolsonaro é uma aliança da extrema-direita, quem defende a tortura é de extrema-direita, quem defende regimes autoritários é de extrema-direita. O político mais parecido com Bolsonaro no mundo é o primeiro-ministro da Hungria, Victor Orban, e ele é classificado como alguém de extrema-direita, com uma direita fisiológica, vinculada basicamente ao central, que imagina que manda e pode mandar no Bolsonaro. Boa sorte para eles. E contra uma candidatura de centro e centro-direita que pegaria do PSDB, MDB, União Brasil, talvez Podemos, o Cidadania, que é um partido de centro, seria esse o grupo que conformaria uma terceira via. E o sonho, digamos, dessas lideranças é ter um candidato único. Não sei se será possível, mas é o sonho deles. Tá certo. É um ponto que eu quero abordar mais para frente, mas primeiro gostaria de perguntar a quem interessa a terceira via e quem são seus atores. O senhor já citou alguns partidos, tirou o Ciro Gomes da jogada, mas quem são os atores da terceira via? Os atores da terceira via são esses partidos de centro para centro-direita que não se vincularam com o governo Bolsonaro, com exceção do PSD. O PSD também seria um partido de centro, mas que procura, neste momento, estar livre de Bolsonaro, independente de Lula, mas não quer entrar nesse agrupamento de terceira via, no qual estariam o PSDB, o MDB, o União Brasil, o Cidadania, o Podemos. Seria basicamente esse o grupo. Se nós pensarmos bem, em parte é uma tentativa de reconstruir a aliança que houve no governo Fernando Henrique na época entre PSDB e PFL, com uma parte do MDB. Eu acho que seria mais próximo disso, essa terceira via hoje, embora o governo Fernando Henrique era, digamos, mais à esquerda do que a terceira via de hoje. se nós olharmos bem. O fato é que PSDB e MDB, principalmente PSDB, foi mais, do ponto de vista ideológico, à direita do que estava o governo Fernando Henrique. Então, processo histórico dos últimos 20 anos. Estamos falando aí do ex-governador de São Paulo, João Dória, o ex-governador do Rio Grande do Sul, que tentou, que disputou as prévias do PSDB, Eduardo Leite, e, inclusive, flertou com o PSDB de Gilberto Cassado, que o senhor citou, Simone Tebbit, do MDB, outros atores que o senhor adicionaria? Talvez o Sérgio Dávila, do Novo, o de Amones, do Avante? Eu acho que teria, obviamente, o Sérgio Moro. mesmo que ele não seja candidato a presidente, ele imagina ser uma das lideranças que vai construir essa candidatura de terceira via. Acho muito difícil ele ser candidato, o partido dele não deixará. Na melhor das hipóteses, seria um vice. Não consigo imaginar mais do que isso. Talvez o destino dele mesmo seja ser candidato ao Senado em São Paulo, e com até boa chance de ser eleito, uma classe média, o eleitor do interior de São Paulo, talvez ele consiga muito mais votos do que se imagine. E uma candidatura da Atena pode ser uma candidatura muito instável, como é, na verdade, o próprio da Atena. Então, talvez tivesse mais chance aí, mas ele seria um ator importante nessas conversas. Se os outros dois nomes que você citou, o Felipe Dávila, do Novo, talvez pudesse se aliar dependendo de qual for o desenho. Não garantiria completamente isso, porque o Novo tem uma raia própria que é de uma direita democrática. É diferente da extrema-direita do Bolsonaro, que é claramente autoritária. Às vezes, o Novo votou com o Bolsonaro, é bom que se diga, e acho que isso o Novo ainda não compreendeu o seu lugar em alguns momentos. E é diferente da direita mais fisiológica, comandada pelo grande chefe Arthur Lira. Então, acho que tem um caminho diferente. Janones é mais próximo de Sírio e de Lula. Janones tem um perfil, quem acompanha as redes sociais dele, seus mais de 15 milhões de seguidores, ele tem um discurso mais de centro-esquerda. Acho que está distante do Dória, do Eduardo Leite. A Simone Tebbit, às vezes, balança de um lado para o outro. Talvez até o perfil feminino, mas capaz de falar mais com o povo do que o Dória e o Eduardo Leite possam levar a isso. Não sei, pode ser uma hipótese. E, acima de tudo, o Janones é um cara de centro-esquerda e que, se não for candidato presidencial, estará com o Sírio ou com o Lula. Não imagino ele estar com a terceira via. Está certo. Eu vou usar o anjo aqui do senhor, falar do Sérgio Moro, que recentemente saiu do Podemos, se filiou à União Brasil, e nós ainda não sabemos se ele existiu, de fato, da candidatura à presidência, mas é o que as sinalizações apontam. Ele não é o único para candidato da terceira via ter desistido. Houve o Rodrigo Pacheco, do PSB. Eu colocaria também nessa seara a Alessandra Vieira e o próprio Eduardo Leite, que perdeu as pragas do PSB e chegou, como falei, a flertar com o PSB também. Que impacto essas desistências geram e o que elas significam? Eu tenho alguma discordância com a tua pergunta em dois pontos. Acho que o senador Alessandro Vieira nunca se colocou como um candidato à terceira via. Um pouco diferente a própria postura dele. Ele foi muito mais duro com o Bolsonaro do que a terceira via. A terceira via, com exceção da Simone Debit, muitas vezes teve dificuldades de se diferenciar do bolsonarismo. Acho também que candidaturas do PSD não são candidaturas do terceira via. O PSD tem um equilíbrio interno muito difícil com um grupo que hoje seria majoritário no partido a favor de Lula, mas um majoritário com pequena margem com outro grupo que quase empata com esse que estaria mais favorável a votar no Bolsonaro. Então, para o Kassab, é muito difícil ser terceira via. Muito difícil. Acho que, num segundo turno, é provável que haja uma pressão para o PSD tomar a decisão. Se fosse hoje, seria pró-Lula. Mas, num primeiro turno, eles queriam lançar um candidato que fosse um candidato, digamos, anódimo, que não estivesse vinculado a nenhum das três forças, junto com o Ciro Gomes, que hoje desenham o tabuleiro político brasileiro. Lula, Bolsonaro, Terceira Vila e Ciro Gomes, desenham. Tem outras candidaturas, assim, digamos, correndo por fora, como a do Felipe Dávila e do Janones. Então, acho que o Alessandro talvez estivesse mais nessa linha, mas percebeu que, talvez, dado que tem mais quatro anos de mandato, uma eleição no seu Estado, e tem chances de ganhar essa eleição, pode ser um salto político maior, afinal, ele imaginou que ele não conseguiria congregar a própria Terceira Via, até porque ele tem um perfil, digamos, complexo, porque ele sempre foi um lavajatista, foi eu o Lava Jato, mas muito crítico ao governo Bolsonaro, muito mais do que o Moro, que, inclusive, entrou no governo. Então, acho que faria essas diferenciações. Dito isto, o Moro não desistiu de ser candidato a presidente. Os outros é que desistiram. Esta é a definição. O Moro quer ser candidato a presidente. Hoje saiu a pesquisa do IPESP, que mostra que, quando sai o Moro, divide-se ali o voto, uma parte um pouco maior vai para o Bolsonaro e depois divide com o Ciro, com o Dória. Talvez o Moro queira usar o discurso para dizer, olha, isso aqui facilita o Bolsonaro. Acho que esse discurso hoje não é suficiente. O Moro teria que ter uns 15% de intenções de voto para poder fazer com que os outros obtassem em torno dele. Como não tem, e acho difícil que tenha, agora ainda mais, porque no Podemos ele era a estrela, no União Brasil ele não é a estrela, acho que a tendência dele é tentar ser uma liderança para negociar, conversar e construir uma candidatura comum. Acho que isso sim. E aí construir uma candidatura dele, acho que o mais provável hoje seria uma candidatura ao Senado em São Paulo. Portanto, me parece que hoje só tem três nomes disputando uma vaga na terceira dia. João Dória, Eduardo Leite e Simone Tebos. Não é certo que eles se juntarão ao final ainda, mas acho que haverá um esforço muito forte para que dos três saia um nome em comum. acho que se fosse hoje o nome em comum mais forte, até porque gera menos conflitos, menos resistências, menos rejeição, é da senadora Simone Tebos. Mas é bom lembrar. Ela tem menos rejeição, ela tem um potencial eleitoral importante, ela junta mais os partidos, mas, por hora, o voto ela não tem. Então, é uma construção dos próximos... Eu acho que, Arthur, até junho vai estar esse debate. O Dória não vai abandonar a candidatura se, porventura, abandonar até junho. Seria, acho que não só desastroso do ponto de vista pessoal dele, mas desastroso do ponto de vista do PSDB. Afinal, ele ganhou as prévias, governou até abril, fez uma lambança no final do governo. Acho que ele fez um grande equívoco, perdeu pontos com vários atores, se tornou menos confiado. Mas o que era imaginado, o roteiro desse filme, ele chegando a ver, ele teria dois, três meses para viajar. Afinal, ao ganhar as prévias, ele, digamos, ganhou o direito de ser o candidato que se mostra ao país. Se o PSDB não lhe dera o direito de pelo menos três meses viajar pelo país para tentar, em alguma medida, crescer nas pesquisas, acho que o PSDB implote. Acho que, antes disso, é muito difícil que o Dória abandone-se, é que vai abandonar. Mas acho que, nos próximos três meses, esses três nomes vão percorrer o país, tentar se viabilizar, e nós vamos ver com quem o Moro ficará dos três. Acho que é isso que tem de acontecer na terceira via. E, se houver uma junção, é uma junção, digamos, que ainda não tem clareza sobre o seu discurso frente à eleição. a ideia de que nós não somos nem Bolsonaro nem Lula é óbvia geometricamente. Mas, para o eleitor, isso não significa nada. O eleitor quer saber qual é o discurso, qual é o problema que o candidato vai se concentrar, ou um conjunto de problemas. E, hoje, o problema é o bem-estar econômico e social do eleitorado das classes CDI. Esse é o ponto central. E, segundo, o eleitor... A eleição de 2022 é um plebiscito em relação ao Bolsonaro. Por isso que o Bolsonaro não está em primeiro, mas está em segundo. É um plebiscito. Ele tem apoiadores fortes. E, portanto, um candidato à terceira via teria que se colocar diante do plebiscito. Alguém tem dúvida que Moro, Dória, Simone Tebbit, Eduardo Leite não são petistas? Isso não faz... Qualquer eleitor sabe que eles não são petistas. Portanto, essa discussão com o Lula, eles estão discutindo a eleição de 2018. Enquanto a terceira via não sair da eleição de 2018, não vai ser, digamos, uma referência numérica bem pequena na eleição de 2022. Portanto, ela tem que se colocar contra o avô do Bolsonaro. Bom, se ela quer crescer e acha que o Lula já está no segundo turno, ela tem que bater no Bolsonaro nos próximos três meses. Simone Tebbit, todos os estados que for falar são contra o Bolsonaro. Ela não precisa dizer que ela é contra o Lula. Isso é óbvio. Mas o eleitor precisa ter uma clareza de mensagem que a terceira via, até agora, não conseguiu construir uma mensagem clara. E, no fundo, quem criou esse discurso ou quem tornou mais forte o discurso é quem não será candidato. É o ex-juiz Sérgio Moro. Então, assim, acho que eles entraram numa armadilha e, se não saírem dessa armadilha, mesmo que tenha uma candidatura única, comum, numa boa eleição, vão fazer 10%, 12% dos votos. Vão tirar votos do Bolsonaro, é isso que eles não entenderam ainda. Vão tirar votos, basicamente, do Bolsonaro, mas não chegarão no segundo turno. E, nessa perspectiva, essa paternidade, é engraçado, porque, ao tirarem votos do Bolsonaro e não chegaram no segundo turno, eles ajudam a quem? Ao Lula. Assim, se eles... Esquece, o Neném pode ficar dentro da cabeça deles. se eles querem chegar ao segundo turno, eles têm que bater no Bolsonaro para tentar ultrapassar o Bolsonaro e, aí, sim, disputar com o Lula. Se não fizerem isso, vão ser secundários na eleição, vão roubar, sim, uma parte dos votos do Bolsonaro, mas insuficiente para ir para o segundo turno. E o maior beneficiado com uma candidatura como essa é o Lula. Então, acho que eles não entenderam o xadrez político eleitoral até agora. Tá certo. Então, se eu interpretei direitos à fala, eu vou puxar aqui os dados do agregador eleitoral do Jota. O Bolsonaro tem cerca de 30% das instituições de voto, o Lula tem 41%, mais ou menos. Tem um espaço relevante aí de quase 29% para a chamada terceira via. Mas nenhum pré-candidato conseguiu capitalizar esse potencial. Na análise do senhor, é porque eles não bateram no Bolsonaro, é isso? Mas só um pequeno detalhe. Você não colocou aí nos números a votação do Ciro Gomes. O eleitor do Ciro Gomes não vai votar na terceira via. Se a gente pegar alguns dados de pesquisa, 70% ou 80% dos eleitores do Ciro Gomes, se tiverem que optar para um segundo candidato, em quem que eles votam? No Lula. Veja, isso é uma outra história que pouca gente está falando. Se na última semana do primeiro turno o Ciro Gomes estiver com... Vou pegar os dados do IPSP hoje. Com 9%, provavelmente 80% dos eleitores do Ciro Gomes vão fazer um voto útil no primeiro turno, como teve voto útil no primeiro turno em 2018. Pró-Ciro e pró-Bolsonaro. Vai ter um voto útil no final do primeiro turno. Isso significaria uns sete pontos para o Lula. Portanto, o Ciro Gomes é outra coisa. Então, nessa sua conta, tem que colocar mais o Ciro Gomes e, portanto, sobraria provavelmente uns 20%. É isso, na verdade. Ciro Janones, digamos assim, é menos do que necessário para derrubar o Bolsonaro. Então, para derrubar o Bolsonaro, tem que bater no Bolsonaro. Porque uma parcela daqueles que dizem vou votar no Bolsonaro não tem uma avaliação, uma parcela importante, na verdade, quase 40%, não tem uma avaliação de bom e ótimo do Bolsonaro. Portanto, eles poderiam migrar para quem? Para a terceira via. Não para o Ciro e nem para o Lula. Se você for tentar tirar do Lula os votos da terceira via, esquece. Se for tirar os votos do Ciro ou do Janones para a terceira via, esquece. Portanto, o único lugar que a terceira via pode crescer para ser competitiva, para não ter 10%, 12% dos votos, é do Bolsonaro. Logo, a campanha é bater no Bolsonaro do primeiro minuto do dia ao último minuto do dia. E quem sabe quando alguém perguntar e o Lula? Nós não concordamos com o Lula, nós estaremos contra ele no segundo turno. É isto. Se não for feito isso, a terceira via é uma tese acadêmica, não uma candidatura presidencial. E é preciso ter uma candidatura presidencial. Então, acho que está faltando este foco e só há uma chance da terceira via se viabilizar. Na verdade, contando que ela se constitua numa candidatura única, é ela bater no Bolsonaro em dois sentidos. Quais são os temas que a população vê como mais problemáticos no governo Bolsonaro? E, segundo, falar o Bolsonaro é incompetente, o Bolsonaro é desumano, veja a Covid. Esses termos, Arthur, são os termos que aparecem nas qualitativas. E, pasme, deu certo. Tem gente que fala Bolsonaro é incompetente, mas no final diz voto no Bolsonaro. Porque a terceira via, ao ficar batendo no Lula e no Bolsonaro no tempo, não tem cara. E a eleição, para eleitor mediano, precisa ter uma cara muito clara. E acho que, até hoje, eles não conseguiram, digamos, encontrar a sua identidade. Tá certo. Doutor, já caminhando aqui para o final da entrevista, esse é um erro que toda a terceira via compartilha. Houve erros de candidatos e pré-candidatos específicos que o João Dória cometeu, mas o Sérgio Moro não teria cometido com a senhora de débito, como o senhor vê isso? Eu acho que o primeiro o PSDB fez prévias para se destruir, não para se unir. Esse é o primeiro erro. E acho que errados estão ambos. Porque se Dória, de fato, criou uma imagem nos últimos, desde que foi eleito prefeito, de alguém que não é leal, que gera confusão, e Eduardo Leite queria ser seu oposto, não podia, no dia seguinte, incentivar, de certa maneira, a gente do partido a derrubar o Dória. acho que isso marcou a candidatura dele. Acho que o Eduardo Leite, se queria ser candidato, devia esperar que a árvore caísse por si própria, com a chuva que virá. Mas não, quis precipitar, e acho que o PSDB saiu, ambos saíram chamuscados desse processo político. Acho que quem tem saído menos chamuscada é a Simone Tebet, por uma razão simples. No MDB, todo mundo aceita a traição. Ela é normal, é a vida. A Simone não está preocupada se o Renan, lá em Alagoas, lidera um palanque, ela vai lá, abraça o Renan, faz o discurso, e no dia seguinte, o Lula for falar lá, talvez seja uma estratégia apossível dentro do MDB, e ela possa crescer, inclusive, com essa estratégia. E o Moro demonstrou, agora a frase não é minha, a frase é do Álvaro Dias, o maior morista no Congresso Brasileiro, disse que o Moro, em entrevista ontem ao UOL, se mostrou incapaz de lidar com a política, e isso é o fato. Não precisa mais adjetivação, o Moro só cometeu atrapalhadas a começar de entrar no governo Bolsonaro, ninguém vai esquecer isso. O Moro é mais rejeitado do que esses candidatos de terceira via por uma razão simples, ele conjuga a rejeição dos bolsonaristas e dos bolistas. Por isso que essa história do Neném é muito complicada. Então, acho que faltou ao Moro talvez uma visão política mais democrática, inclusive, de como se constrói uma candidatura. Acho que ele pode ser um apoiador importante para a candidatura de terceira via, a despeito da sua jornada de atrapalhadas, se eu fosse pensar do francês, da jornada dos tolos, que ele cometeu desde 2019 para cá, porque ele tem algum eleitorado que pode ser somado a eleitorados de outros candidatos de terceira via, mas ele vai ter que reduzir suas pretensões políticas no curto prazo. E talvez tenha um... Eu acho que, se ele fosse deputado federal ou senador, teria um tempo para aprender como se faz política democrática. porque ele acusou todo mundo quando era juiz e descobriu que na planície é mais difícil, porque ele também tem sido acusado e, por vezes, injustamente de diversas coisas e não tem como se defender. Então, talvez ele... Eu espero, inclusive, que ele seja uma boa lição, já que estou falando para o Jota, que ele sirva como lição para juízes e promotores, para o pessoal do Ministério Público do Estado Brasileiro ver o que não se deve fazer. Porque depois, quando se cai na planície, a chuva é muito forte. Então, eu acho que essa é a lição que o Moro traz para operadores do direito no Brasil. Perfeito. Doutor, para encerrar, estamos há poucos meses das eleições. Há tempo ainda para a construção de uma terceira via competitiva? Como você vai ver isso? Eu acho que há tempo. Eu diria que, se fosse hoje a eleição, a minha perspectiva é que Lula tem 60% de chances de ganhar, Bolsonaro 35% e a terceira via 5%. Acho que Ciro não tem nenhum por cento de chances de ganhar. Teria que cair, teria que morrer todos os candidatos, talvez. Então, esse 5% é pouco, mas não é nada. E esse 5%, eu estou fazendo um retrato de um momento. Dependendo dos acontecimentos e o que fizer a terceira via até junho, esse 5% pode pular para 15%. Mas, para isso, tem que ter três coisas. Candidatura unificada, discurso para aquilo que interessa para o povo. O que interessa para o povo não é o discurso de 2018. E, terceiro, escolher o adversário a ser batido no primeiro turno. O adversário é o Bolsonaro. De onde a terceira via pode tirar votos para crescer? Se não fizer isso, não vai fazer um discurso que agrada uma parte da opinião pública brasileira, mas que não elege ninguém. Então, e, ao fim e ao cabo, quando se entra em eleições, o objetivo é ganhá-las. Então, acho que se fizer essas três coisas, pode ser que lá para o fim de junho essas chances de 5% possam se aproximar de 15% e aí 15%, como diz um grande narrador da TV brasileira, temos jogo. Aí temos jogo e aí a gente pode imaginar o que pode, que a eleição seria ainda mais competitiva. Certo. Obrigado, doutor. Antes de a gente encerrar, de fato, eu gostaria de perguntar se haveria mais algum ponto a acrescentar, algum destaque em relação ao restaurador. Não, acho que está ok. Está certo. Então, vamos encerrar por aqui. Eu sou Arthur Guimarães, repórter do Jovem São Paulo. Entrevistei agora Fernando Abrúcio, cientista político e professor da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Obrigado, doutor. Abraço, Arthur. E aí E aí E aí